Quando estou num baile é duro de ameaçar Todo mundo cisma de dançar com meu pai Tire de mim e não, não me deixe em paz Porque ele aprendeu na zona com as profissionais E é tudo isso que ele dança e dança assim Quando cai no samba então não tem mais ninguém Ele é sensual e sabe conduzir Sabe que uma cama também quer se divertir Silêncio é para um salão que joga com os O meu pai manda agora assumir o seu lugar É genial, todo mundo diz Porque ele aprendeu na festa lá E é por isso que ele toca, quem toca é assim Quando cai no samba então não tem mais ninguém Ele é sensual e sabe conduzir o seu lugar E é por isso que ele toca, quem toca é assim Quando estou num baile é duro de ameaçar Quando estou num baile é duro de ameaçar Tire de mim e não, não me deixe em paz Porque ele aprendeu na zona com as profissionais E é por isso que ele dança e dança assim Quando estou num baile é duro de ameaçar E é por isso que ele toca, quem toca é assim E é por isso que ele dança e dança e dança Quando estão num baile é duro de ameaçar Quando está num baile é duro de ameaçar Sou daquele mais feliz